Toda vez que eu me monto, eu tô com esse blusão, não é mesmo? Vocês devem pensar, gente, que essa não tem outro blusão? Não, tem outros blusões, mas esse aqui é um blusão que já está... Não vai dar pra ver, mas ele está todo sujo, ele está todo esburacado já Então é um blusão que eu uso para me montar Bom, não tem muita explicação Eu sumi como eu sempre sou, não tá? Estou no último ano de faculdade, fazendo TCC, as coisas meus E voltei como sempre volto São duas horas da manhã E aí você se pergunta, gente, por que você está se montando às duas horas da manhã? Bom, provavelmente você falou o título então, porque isso está explicado no título Eu estou indo para o Festival de Cinema de Gramado Para a premiação, enfim Eu atuei ano passado num curta chamado Bicha Camelô Direção de Wagner Previtali, da UFPEL Curso de Cinema da UFPEL Eu não faço cinema, eu faço teatro, mas enfim, eu estou indo curta E o curta foi indicado o melhor curta gaúcho no Festival de Cinema de Gramado E estamos todos muito felizes Óbvio que eu vou me montar para o Festival de Cinema de Gramado Para um Red Carper gostosinho Red Carper E... E aí, só que a questão é que tem atividades à tarde para fazer em Gramado Como vocês estão vendo, eu não estou em Gramado, nem estou em Pelotas E o ônibus sai às seis horas da manhã Ou seja, eu tenho que estar às seis horas da manhã De pezinho Gostosinho Inclusive eu estou até um pouco preocupado que são duas horas já Eu vou me montar meio correndo assim Vou gravar num vídeo entre alguma coisa e outra, mas eu vou me montar meio correndo Bom, eu fiz o olho, acabei, e eu demorei muito tempo nesse olho Eu acho que eu demorei umas, quase duas horas nesse olho São dez para cinco da manhã É, dez para as quatro da manhã Dez para cinco, dez para as quatro da manhã E eu tenho que estar pronto, tipo, terminar às cinco horas tudo Vai dar tempo? Não sei Eu estou um pouco de medo Eu odiei esse olho Estou me achando ridícula E é óbvio que é sempre dessas coisas que acontecem, né? É um efeito super importante, um negócio que vai aparecer para o Brasil inteiro E é óbvio que eu estou me odiando Mas, né, tem uma hora que a gente tem que aceitar E dizer, esse é o máximo que eu consigo fazer hoje Esse é o melhor que eu consigo É isso, ou eu tiro toda a maquiagem e vou de boy O que não vai acontecer Mas eu estou, estou Estou meio tristinho, assim Vou falar bem a verdade para vocês Eu achei Não sei o que eu tentei fazer que não deu certo Eu tenho feito uma série de maquiagens que eu tenho gostado muito E essa saiu bem Ruinzinha, assim Não gostei mesmo Eu tenho feito maquiagens muito melhor que isso Tentei fazer uma coisa que não deu nem um pouco certo E parece que eu retrocedi, assim, sei lá Um ano de maquiagem Mas acontece Eu vou fazer a pele agora Correi para fazer essa pele E tentar fazer a pele melhor possível Para dar uma desfartada desse olho E é isso, daqui a pouco eu volto Então eu vou conversar com vocês aqui Enquanto eu faço os pós Vocês não tem noção Da bagunça que está Esse estabelecimento Mas eu não tenho razão nenhuma de arrumar Porque Não temos todo o tempo do mundo Ao contrário do que Renato Russo pensava Não temos o nosso próprio tempo Nós temos que correr Gente, eu demorei muito para fazer uma maquiagem Geralmente quando eu demoro muito É porque Eu fiz uma maquiagem ruim Porque Eu fico tentando Três horas Consertar Para ver se alguma coisa sai boa Gostei da pele que eu fiz Eu estou precisando de produtos para pele Novos Se alguém quiser me indicar Tipo Primers bons Produtos que tapem os poros Uma pele nova Se eu tenho como comprar em algum lugar Eu vou estar aceitando essas indicações Porque olha Se tem uma coisa que não está É fácil Já ficou uma aqui Outra aqui Eu acabei de notar isso Vou consertar? Não Porque eu já selei O que a gente faz? Chora Bom, então a maquiagem ficou essa Vocês não vão ver montada agora Porque eu vou passar 5 horas e meia Dentro de um ônibus E eu não vou ir montada para o ônibus Eu vou ir me montando no ônibus As pessoas vão adorar Porque eu vou colar peruca Vou fazer um monte de coisa Dentro de um ônibus Estou só pensando nisso Estou só pensando nessa questãozinha Mas é isso Agora eu vou me arrumar São 5h10 Daqui a pouco eu tenho que sair de casa Primeira vez que eu me monto de madrugada Eu não estou com sono Mas eu pretendo dormir no ônibus Olha o highlight da menina Estou usando dois iluminadores Um da Panvel Que é uma farmácia daqui da minha cidade Que eu Meio que gostei mais ou menos Só que ele é muito escuro Ele dá um bom brilho Mas ele Sem A luz bater Ele é muito escuro E o que eu uso sempre Que é a da Max Love Que eu gosto bastante Eu gosto de iluminadores mais perolados Eu tinha feito uma boca menor Mas agora eu aumentei ela Gostei mais E Acho que até vou botar um clavuzinho No meio da boca Que eu sou bem dessas E quem critica Quem coloca branco No meio da boca Vai tomar um sando do rabo de você Que eu uso a boca do que eu quiser Olha Como é que fica lindo Por que eu não vou usar um branco No meio da boca Ah Vai tomar no cu Um beijo para vocês Que dizem que não pode usar Que é brega Usar Branco no meio da boca Eu uso Eu sou brega mesmo Então estamos tudo bem Então é isso Eu vou tentar filmar Vou tentar não Eu vou filmar né Porque se eu vou filmar A viagem não vai fazer sentido nenhum Estar filmando aqui E Agora eu vou Trocar de roupa Tirar uma roupa Botar uma roupinha de boy Mais bonita Mentira Mais bonita Vou botar uma calça de pijama Mesmo Porque isso é uma coisa Que eu não sou obrigado E E né Para Lugarão atingir Pegar o ônibus E pegar o ônibus A gente olha isso E Daqui a pouco estamos partindo Mesmo Não é mal Mas enfim Daqui a pouco partiremos Boa gramada E eu vou dormir Que não jogou nem nada Temos uma parada aqui A gente olha que coisa linda Ainda faltam horrores Para chegar Eu não consegui dormir Não consegui A tua cara Sai de quem? Lúcifer Acabei de colocar Toda a roupa Sutiã Sinta Cinco meia calças E enchimento Dentro deste banheiro Tremendo Eu acabei de fazer isso Eu me sinto uma vitoriosa Olha Te contar Gravado Se falta colocar O meu sapato E vai tocar esse pão Mas estou A minha esposa Não se quer Noira Não se quer Com o céu É Olha A minha esposa Documentária Foram muito Que me enviou Mas Como eu já conhecia Os gurias Que falaram Desde mais humildades Com eles Eu sabia muito bem O que eu queria Que eles falassem Então Eu tinha esse controle sobre o documentário, e eu fiz ele por ser na faculdade, por esse processo, eu fiz muito ele como processo pra aprender, eu fui o primeiro de ter que dizer direção, foi o primeiro de ter que dizer direção, foi o primeiro de ter que dizer em relação às funções que fizeram no cinema, e foi isso que eu aprendi, eu quis experimentar documentário, nós falamos documentário, eu quis experimentar ficção, mesmo com, tentando usar o meu negócio de documentário, eu quis experimentar uma coisa mais de performance até, porque a gente foi na rua gravar com o Matheus, montado de drag, pra ver como seria essa resposta das pessoas na volta, e, mas foi mais tranquilo que a gente estava esperando, na verdade, a gente andou na rua e, tirando com os outros que mexeram, passando, foi tranquilo, tem gente que elogiou ela, tem gente que conversou com a gente e sabia o que a gente estava fazendo, então foi essa experiência, foi toda uma experiência, eu queria uma coisa que fosse coletiva, pedia eu vim aqui, meio, ainda gripado, dois dias depois da viagem, porque eu ando muito doente, e, ah, eu ando muito doente, eu não sei o que tá acontecendo comigo, olha lá a cara, sem maquiagem nenhuma, todo cagado, mas eu vim aqui pra falar pra vocês um pouco como é que foi a viagem, porque eu filmei algumas coisas, que acabaram de passar, mas, muita coisa do fim eu não consegui filmar, porque meu celular acabou a bateria, então eu achei que seria interessante a gente dar uma filmadinha. assim, então, como aconteceu o dia, nós chegamos lá, e aí teve a primeira sessão, a gente tava muito frio, tava muito frio, e eu estava com, eu passei o dia de vestido, eu usei dois vestidos, mas passei o dia de vestido e uma estola, e aí as pessoas tipo super com casacões e tal, e eu com mais estolinho de pele, falsa, óbvio, morrendo de frio, frio, tipo assim, uns 6 graus, depois de noite abaixou pra bem menos, foi bem interessante, assim, uma experiência bem legal. E aí, então a gente teve a primeira sessão, a sessão de exibição no Curta, a 1h da tarde, e aí depois teve, às 4h30 teve um debate, que foi ótimo com todos os diretores dos Curtas que foram exibidos naquele dia, foi um debate super legal, assim, eu entendo pouquíssimo de cinema, meu negócio é o teatro, mas foi assim, consegui absorver muito conhecimento e foi uma experiência muito legal, apesar da dor, de estar montado e tal, porque, né, dói. E aí depois comemos, fomos em vários lugares legais assim, que davam no tempo pra ir, e aí a noite teve a premiação, que eu fui bonita, belíssima, vou deixar uma foto passando aí, e pra vocês verem mais fotos e acompanharem como é que foi, me sigam no Instagram, arroba Foster, underline Abigail, e também no Facebook é Abigail Foster, procurem lá, e que eu vou, ao longo dessa semana eu vou ir postando bastante coisas. e eu estava belíssima, com vários brilhantes e diamantes, e um vestido longuíssimo feito, inclusive o vestido foi feito pelo, os dois vestidos que eu usei são do meu amigo Maurício Guidotti, tem a marca Guidotti aqui na minha cidade, muito obrigado Maurício pelo vestido, e a estola foi feita pelo Elvis Antônio do Atelier Mr. Design, daqui da minha cidade também, e muito obrigado Elvis porque essa estola, ela me ajudou bastante a passar um pouco menos de frio, mas eu ainda assim continuei passando bastante frio, e aí a premiação foi super legal, a gente não conseguiu ficar muito tempo dentro da premiação porque o ônibus ia sair, mas é uma premiação né gente, eram prêmios sendo entregues, então não tinha muito, a gente acabou infelizmente não ganhando nenhum prêmio, mas ainda assim eu estou muito orgulhoso de todo o trabalho que o Wagner fez, de todo o nosso trabalho da equipe, eu que sou uma pessoa que tem várias ressalvas em relação ao cinema, fiquei muito feliz de estar participando de um projeto que eu acredito, de uma coisa que eu acho muito legal, e de ter toda essa repercussão assim, e ter ido montado para o Festival de Cinema de Gramado foi uma experiência genial né, as pessoas me paravam no meio da rua para pedir foto, várias senhorinhas pedindo para tirar foto comigo, acho que umas 20 pessoas que estavam gritando, gritaram assim, ao longo do dia gritando Marilyn, dizendo que eu estava a cara da Marilyn Monroe, eu não estava, mas eu fiquei muito feliz que fizeram essa comparação né, porque afinal eu amo, e muita gente me parando no meio dos sagões e do tapete vermelho, e para tirar foto, ou para elogiar, ou para mandar um beijo, alguma coisa, e foi muito legal assim, uma experiência muito divertida, muito gostosa, porque a gente está acostumada com as pessoas elogiando e tal, dentro da balada, e quando você vai para um espaço que não é a balada, que é um lugar não necessariamente feito para receber uma drag queen, e ser tão bem recebida como eu fui, foi incrível, foi perfeito assim, muito melhor do que imaginei, me sentir a própria diva de Hollywood, com meus vestidos e minhas joias, no tapete vermelho, premiações, pessoas famosas, etc. Foi uma experiência maravilhosa assim, eu tenho que agradecer a todas essas pessoas que proporcionaram isso, para a gente, principalmente o Wagner, que foi o diretor do Curta, que tem essas ideias incríveis, mirabolantes, e é uma pessoa que eu amo, um amigo que eu amo muito, e a todas as pessoas do Curta, e todas as pessoas que foram na viagem, tornaram essa viagem super divertida, e um momento super legal, eu agora tenho que me recuperar dessa gripe que estou, que acho que vai demorar um tempo, e é isso, basicamente eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês, como é que aconteceu e tal, e fiquem ligados, porque vêm coisas novas, por aí coisas novas não, simplesmente vai ter um vlog novo sobre uma coisa super legal que vai acontecer, e então fiquem ligados que eu vou postar e vou falando, e é isso, se inscreva no canal se você não é inscrito, são muitas coisas destruídas, beijo, o que mais, gente, o que mais tem que falar, é, deixe seu joinha, se você gostou, se você não gostou, você marca 3 amigos, compartilha com eles o vídeo, talvez eles gostem, ou não também, daí eles marcam mais 3 amigos, ative as notificações, eu até hoje não entendi muito bem o que são essas notificações, mas ative as, ative as notificações, é bom, as pessoas pedem, então deve ser bom, clica no sininho, eu estou bem doente, tá, um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado, até mais.